Uma vez fui na cidade Quando voltei da cidade Vinha com dor na cabeça Cheguei fazendo promessa Deus permita que apareça Encontrei o giro do posto E não deixei de maliciar Que ele achou meu palavério E não queria me entregar Fui dar parte ao comissário Ficou pra segunda-feira Me levaram na conversa E se foi a semana inteira Veja as coisas como são Como se forma a lambança Que pelo mal dos pecados Era o forro das crianças Com este meu pala rasgado Passava campos e rios Com este meu palinha veio Não temo chuva e nem frio Foi forro para carpetas Em carreiras perigosas Em té serviu de agazaio Pra muitas prendas mimosas Em té nas noites galdérias Mel pala soltito ao vento E abanando pachola Pra as luzes do firmamento Informem nas vizinhanças Este triste sucedido Quem tiver meu palaveio Que prendam este bandido Neste mundo Todos morrem Da morte ninguém atalha Me entregue em meu palaveio Pra mim levar de mortalha Karina A sede de liberdade, rebenta a soga do potro, que parte em busca do pago, e num galope dispara, rasgando a coxilha ao meio, mordendo o vento na cara. Bebe horizonte nos olhos, empurra a terra pra trás, já vai bem longe a figura, mostra um caminho tenaz, da humanidade sofrida, que luta em busca da paz. Vai, potro sem dono, vai livre como eu. Se a morte lhe faz negaça, joga na vida com a sorte, desprezo da própria morte, não se prende a preconceitos, nem mata-se de confarsas, leva um destino no peito. Na seiva das madrugadas, vai florescendo a canção, aquece o fogo de chão, enxuga o pranto de ausência, esta guitarra campeira, velho clarim da querência. Vai, potro sem dono, vai livre como eu. Pai, potro sem dono, livre como eu. Pai, potro sem dono, livre como eu. Senhores, peço licença, licença, pede atenção, Que junto com o meu violão, num estilo missioneiro, num lamento bem campeiro, de Galdério Pajador. Pois se gaúcho, senhor, que em toda pampa existe, E é um homem que canta triste, e por isto eu nasci cantor. Peço perdão aos senhores, a minha chucra linguagem, Pois nela eu trago a imagem do pampa de muitos anos, Dende o sul-americano, ordoneado de heroísmo, Que o meu criouloaticismo, num gesto de reverência, Força a minha inteligência, ser poeta sem catecismo. Eu aprendi cantar versos, em faculdade e campeira, Em reuniões galponeiras, e em bolichos de campanha, Tomando um trago de canha, para afinar a garganta, Pois necessita quem canta a inteligência agitada, Se acaso leva a rodada, dá um gritito e se levanta. São versos de selva e campo, se pele ao vento te atino, Repontando o meu destino, campeia meu pensamento, Seguem juntitos com o vento, se amadrinhando com parças, Qual duas nuvens esparsas em mútuo solidarismo, Acariciando o lirismo de um branco bando de garças. Andei por terras estranhas, no mundo muito aprendi, Desde a língua guarani, ao clássico espanhol. Camperiei de sol a sol, nas estâncias de fronteiras, Peliei e corri carreiras, montei em outro aporreado, Só horas eu tenho dado a minha terra missioneira. Tem muita gente que fala, do meu viver teatino, Mas eu tranço o meu destino, como manda a lei divina. São ordens que vem de cima, do patrão unipotente, Somente a gente que sente se ronda uma noite inteira, Quando uma estrela amatreira se perde no continente. Mais triste que Urutau, mais chucro que Pantanal, Meu canto tradicional, há de cruzar mil fronteiras, Em toadas galponeiras, romances do meu rincão, Num desabafo de peão que aprende a cantar solido, Quando de noite eu tranquito da medo da solidão. Nunca vou cantar para o mal, meus versos são para o bem, Muitos carinhos me vêm, quando me encontro pajando, E se por pião pobreando, se me alegro com o meu canto, Meus versos cheirando a campo faz-me prever sonhador, Que se eu nasci pra cantor, eu hei de morrer cantando. Opa, viva veio a enchente Uruguai, Transbordô vai dar serviço pra gente, Vou soltar minha balsa no rio, Vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou-me embora, Para os rumos de Uruguaiana, Vou levando na minha balsa, Cedro Angico e Cangerana. Quando chegar em São Borja, Com pulo a Santo Tomé, Para ver na correntina e pra bailar um chamamê. Opa, viva veio a enchente Uruguai, Transbordô vai dar serviço pra gente, Vou soltar minha balsa no rio, Vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Ao chegar no salto grande, Ao chegar no salto grande, Me despeço deste mundo, Rezo a Deus e a São Miguel, E solto a balsa lá no fundo. Quem se escapa desse golpe, Chega salvo na Argentina, Mas duvido que se escape, Do olhar das correntinas. Oba, viva veio a enchente Uruguai, Transbordô vai dar serviço pra gente, Vou soldar minha balsa no rio, Vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Qual a correntina e pra bailar um chamamê. Criado de álota, A Ph.D. de Marara산, Deieña do Amor, O que é o amor e o amor e o amor. Criado de uma boa vida, Joquinha missioneira, índia-zita-guarani, quando eu te conheci, brincando na água da sanga, teus lábios cor de pitanga, eu beijei com frenesi, teus lábios cor de pitanga, teus lábios cor de pitanga, eu beijei com frenesi. Hoje ao sentir-te ao meu lado, me sinto num paraíso, chinoquinha teu sorriso, é como a aurora da minha vida. Como te quero querida, como de ti eu preciso, como te quero querida, como de ti eu preciso. Tu és formosa morena, a flor mais linda dos campos, perfuma cheia de encantos. A solidão da minha vida, como te quero querida, como é sincero meu canto. Como te quero querida, como é sincero meu canto. Oh, linda missioneirita, quisera dar-te um jardim, cheio de rosa e jasmim, pra agradecerte querida. Vida que me deu mais vida, tu és tudo para mim. Vida que me deu mais vida, tu és tudo para mim. Entre os cavalos que eu tive, houve um zaino requeimado. Era bom como pecado, de pata enrede um relâmpio. Bonito para um passeio garboso, atirando freio em toda lida de campo. Foi difame esse pingaço, arrucinado por mim. Orelhas grandes, ansim, como pombas araganas. Por seu galope é tiranas que ainda se alembram de mim. E os grandes tiros de laço, os de parar a gauchada. E os pelos de escornada, mais de que a vista e que o braço. Eu os devia ao grande pingo. E quantas vezes, ringindo cinchas, bastos e caronas. Me levava as querendonas pelas tardes de do mundo. Sentava-lhe um cogotilho fogoso para um floreio. Mansito para um idilho. E em noites de tempo feio, certo no rumo ou no trilho. E até recordo o enterro quando um taura ia pra toca. Ao tranquito acompanhando meu zaino ia se ladeando para um selinho de chinoca. Foi o amigo que eu tive, esse zaino requeimado. Só de lembrá-lo revive esta saudade importuna. A Lula do Brasil Está na hora, patrão, de voltar à estância Já chega de extravagâncias, amigo, vamos embora Logo as chilenas cantavam O lenço e o pala arruflavam E tuaditas retrechavam no galopo de estrada fora Por tardes, cabeça erguida Olhavam longe, desperto Talvez sonhando a aventura da correria E a loucura de algum sultão do deserto Dos seus ancestrais na Ibéria Talvez algum foi montado por alguém Que não entangue o tempo A memória de ouro Batalhas de luz e mouro Que ainda carregam o sangue Às vezes corria à toa Solto em violento furor E então tremendo atropelou Tal se levasse de pelo Um guarani boleador Lavado em sorvento aberta Os olhos de javali Estampa de alarma e alerta Cogote de surubi Com as orelhas mais inquietas Que gavião, quiri, quiri Tal se o canhão tronasse E o velho Osório montasse Nos campos de Tuyuti O velho Osório montasse E o velho, quiri, que ainda caçou Tem uma dor de estima A vergonha e interna Vem o velho 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 Fui Eu saí pela fronteira a ver negócios de importância Eu saí pela fronteira a ver negócios de importância É pra ver se me ajustava de capatas numa estância Cheguei lá e me ajustei onde havia uma apotrada E onde tinha um bagualbaio respeitado da pionada Baio da venta rasgada, caruchado nos cornilhos Baio da venta rasgada, caruchado nos cornilhos Foi o que mais me agradou para sentar meu lumbilho Pra ensilhar o venta rasgada, custou uma barbaridade Baixo a cabeça na estância e foi levantar na cidade Na estância para a cidade regulava a légua e meia E onde o bairro se acarmou foi na venda do Gouveia E eu apiei lá no Gouveia pra tomar uns tragos de vinho Depois belisquei o bairro desde a marca em teu fozinho E esse pai o corcoviava mesmo que boitafoneiro E esse pai o corcoviava mesmo que boitafoneiro Pois já estava acostumado a corcoviar o dia inteiro Bombeei pra um oitão de um rancho Vi uma prenda me espiando E o baio não via nada Continuava corcoviando Menina, minha menina, me agarra senão eu caio Menina, minha menina, me agarra senão eu caio Eu já venho a sufocado no balanço desse bairro Uma espora sem roseta e a outra sem papagaio Se as duas tivessem boa Que seria desse bairro Nasci num rancho, vivi num rancho Porém o rancho não é mais meu Não tenho rancho, sou peão de tropa Cumprindo a sina que Deus me deu Não tenho rancho, sou peão de tropa Cumprindo a sina que Deus me deu Um, dois, três, quatro Passam os dias tropeando o voo Mudei cavalo, troquei de rumo Só minha sorte nunca mudou As vezes penso Erguer um rancho Nalguma volta Do corredor Mas pra que rancho Não sobra tempo Nem pra dois tragos Do mesmo amor Mas pra que rancho Não sobra tempo Nem pra dois tragos Do mesmo amor Cinco, cinco, seis, sete Passam as noites Rondando o voo Mudei cavalo, troquei de pouso Só minha sorte nunca mudou Não tenho rancho Nem quero rancho O meu destino é andar ao léu Talvez um dia Erga meu rancho Na estrada larga Que vai pra o céu Talvez um dia Erga meu rancho Na estrada larga Que vai pra o céu O meu rincão missioneiro O meu orgulho Meu orgulho de ser filho Esta canção que dedilho Tem um nativo sabor É verdade sim, senhor Esta terra encantada Sobre Uruguai espraiada Esta minha querência flor Espraiando acalantos Fertilizando mil flores Rancherio dos meus amores Todo enfeitado de luz Inspiração que me induz A cantala docemente Sobre Uruguai imponente O velho rincão da cruz Querência de mil histórias De heróis e de valentes Na cantiga das vertentes Um crioulo desafio O minuá no vento frio Abordejar o meu canto Nos aquáticos encantos Do água pês Albeira rio Lá no silêncio das margens O canto suave das águas Onde murmuram as mágoas Nos galhos dos saranguis Em riba os ventivis Em sinfonias costeiras Solução nas ribanceiras Velhas canções guaranis Em riba os ventivis Em sinfonias costeiras Solução nas ribanceiras Velhas canções guaranis Conheci prenda dominga No comércio de carreira Vendedora da empanada Nas carpetas de primeira Esta é prenda dominga Filha da China ribeira Que fazia guludícias Pra vender lá nas carreiras Esta é prenda dominga Filha da China ribeira Que bailava chamarrita Nas carpetas de primeira Ela mesma foi quem trouxe Filha da China ribeira Filha da Ilha da Madeira Filha da Ilha da Madeira Filha da Ilha da Madeira Esta é prenda dominga Da minha terra missioneira Que bailava chamarrita Que bailava chamarrita Chamarrita sem fronteira Chamarrita, chamarrita Chamarrita sem fronteira Que chegou na Sul-América Pra viver a vida inteira Esta é prenda dominga Filha da China ribeira Que bailava chamarrita Nos comércios de carreira Ela mesma foi quem trouxe Filha da Ilha da Madeira Ela mesma foi quem trouxe Filha da Ilha da Madeira Com buchincho certa feita Fui chegando de curioso Que o vício é que nem sarnoso Nunca para e não se ajeita Baile de gente direita A vida é pronta o que não era Na noite de primavera Gaguejava a voz de um tango E eu sou louco por fandango Que nem pinto porquirera Até meu zaino longito Num galho de Guamirim Desde guri fui ansi Não brinco nem facilito Em bruxas Não acredito Pelo que lá sai Lá sai Sou da costa do Uruguai Meu velho pago querido E por andar desprevenido Há tanto mori sem pai No rancho de Santa Fé De pau a pique barreado Num trancão de convidado Me entreverei no banzé Chinaredo a bola a pé Num ambiente fumacento E um cangueiro bem no centro Num luzco fusco de aurora Pra quem chegava de fora Pouco enxergava ali dentro Dei de mão numa tchangaça Que me cruzou no costado E já saí entreverado Entre a poeira e a fumaça Oi galenchina lindaza Morena de toda crina Dessas da venta brasina Com cheiro de lixiguana Que quando erga uma pestana Entre a noite se ilumina Misto de diabo e de santa E uns ares de quem é dona E um gosto de temporona Que traz água na garganta E eu me grudei na perganta O mesmo que um carrapato E o gaiteiro Era um mulato Que até dormindo tocava E a gaita choramingava Como o namoro de gato A gaita velha gemia Às vezes quase parava E de repente se acordava E num vaneirão se prendia E eu contra a pele macia Daquele corpo moreno Sentia o mundo pequeno Bombeando cheio de enlevo Dois olhos flores de trevo Com respingo de sereno Mas o que é bom se termina Cumpriu-se o velho ditado Eu que dançava embalado Nos braços doces da China Escutei de relancino Uma espécie de relincho Era o dono do buchincho Meio oitavado num canto Que me olhava com espanto Mais sério do que um capincho E foi ele que se veio Pois era dele a pinguancha Bufando e abando cancha Como o dono do rodeio Quis-me partir pelo meio Num talonaço de adaga Que se me pega, me estraga Chegou a levantar um cisco Mas não é à toa Chumisco que sou de São Luiz Gonzaga Meio na curva do braço Consegui tirar o talho Mas quase que me atrapalho Porque havia pouco espaço Mas senti o calor do aço E o calor do aço arde Me levantei sem alarde Por causa do desaforo E larguei meu marcatoro Num medonho Buenas tardes Tenho visto coisa feia Tenho visto judiaria Mas ainda hoje me arrepia Lembrar aquela peleia Talvez quem ouça Não creia Mas vi brotar no pescoço Do índio do berro grosso Como uma cinta vermelha E desde o beijo Até a orelha Ficou relampiando o osso O índio era o índio touro Mas até touro se ajoelha Cortado do beijo A orelha esticou-se como um couro E aquilo foi um estouro Daqueles que dava medo Espantou-se o chinaredo E aquilo foi uma zoada Parecia até uma egoada Disparando no varzedo Não há quem pinte o retrato De um buchincho quando estoura Tinido de adaga e espora E gritos de desacato Perros de 44 De cada canto da sala E a velha gaita Bahaguala Num vaneirão Pacholento Fazendo acompanhamento De um turumbamba De bala É China que se escabela Redemunhando na porta E xiru da guampa torta Que vai direito à janela Gritando de toda a guela Num perreiro alucinante Índio que não se garante Vendo o sangue se apavora E se manda campo fora Levando tudo por diante Sou crente na divindade Morro quando Deus quiser E amigos Se eu lhes disserem Te é perigo a verdade Daquela barbaridade De chinaredo Fugindo De grito e balas Unindo o gaiteiro Alheio a tudo Tocava um chote Escrinudo Já quase meio dormindo E a coisa aí Ainda assim Balancei a situação Já quase sem munição E todos atirando em mim Fico ali a ser meu fim Me dei conta De repente Não vou ficar pra semente Mas gosto de andar no mundo Me esperavam lá no fundo E saí na porta da frente E dali ganhei o mato Abaixo de tiroteio Indiscutava o floreio Da cordeona do mulato Para encurtar o relato Me bandei Pro outro lado Cruzei o uruguaianado Pois meus anos eram capincho E a história Deste buchincho Faz parte do meu passado E a China Nunca mais vi no meu Galdeira Nandejo Somente em sonhos A vejo em Bárbaro Frenesi Talvez ande por aí No rodeio Das alçadas Ou talvez De madrugada Seja uma estrela Girua Dessas que se banha nua No espelho das aguardas